Quem diria que os temidos leões pudessem ser enfrentados por animais bem mais fracos e frágeis? A coragem nem sempre está com os mais fortes e muitas vezes a inteligência se sobressai diante da força. Aqui no nosso canal selvagem já postamos um vídeo onde uma pequena tartaruga tenta expulsar dois grandes leões quando eles estavam bebendo água. De fato um leão daria fim a uma tartaruga com facilidade e de forma muito mais fácil com um pequeno caranguejo. Apesar de serem pequenos e frágeis o que impressiona é o instinto desses pequenos animais. A líder selva ensina que somente os mais fortes sobrevivem e muitos desses animais não possuem características capazes de sequer enfrentar um leão. Esse pequeno caranguejo demonstrou uma forte coragem diante de quatro leões. Em meio a seu trajeto ele se depara com um bando de leões e como já estava ali agora terei que enfrentá-los de alguma forma pois já não tinha mais como escapar. Uma leão se aproxima e ele levanta suas garras para tentar de alguma forma intimidar o felino e mostrar que está pronto para se defender. Após que ele tenta correr as grandes patas do felino o acompanham. Uma pata da leoa é do tamanho do caranguejo ou seja uma simples patada poderia acabar com ele. Mais três leoas se aproximam para ver aquele pequeno animal que ousa enfrentar aquele bando de leões. As leões somente observam e deixam o pequeno caranguejo seguir seu caminho. A coragem nem sempre estará somente com os mais fortes e nem sempre o instinto selvagem irá fazer com que um bando de leões queiram fazer mal a um pequeno e frágil caranguejo. Se você gosta de ver sobre a vida selvagem se inscreva para acompanhar nossos vídeos. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.